1 a 0 pro Corinthians E aí o outro nome da partida O Roger Guedes não é ele Mas ele dá o passe pra Yuri Alberto Marcar com a perna esquerda O primeiro gol dele com a camisa do Corinthians Ainda não tinha marcado Tava ali na seca Faz o segundo gol com esse resultado A partida ia pros pênaltis Mas a noite tava pro Yuri Alberto Aí ele comemorando com a torcida Tirando aquela zica O alívio de ter marcado o primeiro gol com a camisa do Corinthians E logo depois ele faz de cabeça No cruzamento do Renato Augusto O segundo gol dele com a camisa do Corinthians O segundo gol dele no jogo O terceiro do Corinthians 3 a 0 E aí novamente o Renato Augusto Dessa vez de cabeça Dá o passe pro Yuri Alberto Com esse toquinho de cobertura Com a perna direita Marcar o terceiro gol Na partida o quarto Gol do Corinthians Tava 4 a 0 O que eles chamam de hat-trick perfeito Quando o jogador marca 3 gols Um com a perna direita Um com a perna esquerda Um de cabeça O Atlético-Oianiense já no finalzinho Aos 41 minutos Nessa jogada ensaiada Diminui com o Elton Rato Mas já não dava mais tempo de fazer nada 4 a 1 pro Corinthians E olha essa cena, Renata Tinha um garotinho ali com o cartaz Pedindo a camiseta do Cássio Prometendo pra ele Dar o dente de leite dele O primeiro dentinho que caiu Se ele ganhasse a camiseta do Cássio